Olá, olá! Eu sou a Elisângela Medeiros e hoje eu trouxe uma dica para as minhas amigas professoras e contadoras de história. A dica é o seguinte, esse aqui é o dado das histórias. No final da contação de histórias ou no final daquela rodinha de histórias que nós professores fazemos com as nossas crianças, podemos utilizar esse dado. Nós jogamos o dado e a imagem que cair, a criança vai ter que contar a história de acordo com a imagem. É bem legal porque a criança vai ser contadora e senão nós seremos os espectadores. Ficamos ali na plateia. E é bem interessante esse papel de empatia. Esse aqui é feito de feltro. Os personagens são destacáveis e você pode fazer com caixa, você pode utilizar outros tipos de material, até reutilizáveis, que fica fácil a utilização em sala de aula. Então essa é a minha dica de carnaval! Beijos literários! Se você gostou, curte e me segue lá no meu canal. Beijo, beijo!